Abertura Tome para curtir Nunca se penda A ação está acima do valor Caia na real, ela é nua e crua e nunca perdoará Saiba perdoar, hoje um dia você vai pedir perdão Tenha certeza, hoje um dia você pode ficar só E se um dia tiver a felicidade se ficar consciente Consciente a 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 Consenha, Consenha, Consenha